Mais uma aula aqui junto com você e agora eu vou falar sobre o soundcloud.com Vamos lá que eu vou escrever aqui, você acompanha comigo, soundcloud.com E o que é o soundcloud.com? Soundcloud seria som na nuvem, uma tradução rápida para você E ele é um site onde você sobe apenas áudios Então você pode colocar lá um podcast, você pode colocar suas demos Você pode colocar seus treinamentos, durante as minhas mentorias Eu sempre falo para a galera, olha, você fez um áudio para treinamento Sobe esse áudio, faz o upload dele no soundcloud E depois você manda para a minha avaliação, você pede a opinião dos seus colegas Porque é uma plataforma super legal, eu vou mostrar para você rapidamente como ela funciona Eu uso, gosto muito, como eu sempre falo, não temos nenhum patrocínio deles Mas eu gosto de indicar para você as coisas que dão certo no meu trabalho E na minha experiência, nos meus 25 anos aí no ramo da alocução Vamos lá Soundcloud.com, você vai entrar aqui, se você já tiver uma conta, né? Então você pode até pular essa aula ou você pode criar a sua conta Criando a sua conta, o site vai pedir que você coloque o seu endereço de e-mail Ou que você continue com o Facebook ou continue com o Google Você vai colocar aqui o seu perfil Eu vou colocar aqui, continuar com o Google Eu já tenho a minha conta no Soundcloud Mas eu vou colocar aqui para continuar com o Google Para entrar no meu perfil Já vai direto para o meu perfil Aqui você vai ver Nesse cantinho aqui, olha Você tem o seu nome Você cria, você pode colocar o seu nome artístico Você pode colocar a maneira como você quiser ser chamado Não precisa ser o seu nome completo O Soundcloud é bem legal Porque ele dá estatísticas do que está acontecendo no site Olha, nos últimos sete dias Eu tive 24 reproduções de faixas Duas nas últimas 24 horas Um total de 25 mil reproduções dos meus áudios Tem momentos aqui que eu deixo os meus áudios como privados Como nesses dias que eu estou fazendo as aulas Gravando mais e mais áudios para você aí do curso E às vezes eu deixo pronto o meu Soundcloud aberto Para todo mundo visitar e aí ver os trabalhos que eu já fiz Vamos aqui no início Tem aqui paradas, top 50 Você vai encontrar vários perfis Tem perfis por estilo Tem perfis por pessoas Aqui no canto, olha, histórico de reprodução São as últimas pessoas que eu ouvi Metfield Voice Over Aqui os meus últimos áudios que foram curtidos São trabalhos que eu já fiz Ele me dá também sugestão de pessoas para seguir É como se fosse um Facebook, um Instagram Mas é só de áudio E é muito legal Ele tem também o plano Pro Que é o plano pago Que te dá algumas funcionalidades Mas eu particularmente uso o gratuito Quando eu quero subir um áudio Como é que eu faço para subir um áudio? Agora que eu já te mostrei rapidamente como funciona Venho aqui em Upload Eu estou aqui com 53% dos uploads grátis já utilizados Tem um limite que ele te bloqueia Mas isso demora muito Você vai vir aqui Arraste e largue as suas faixas e álbuns aqui Ou escolha arquivos para fazer upload Se você clicar aqui Você vai buscar no seu computador os seus áudios Eu vou pegar um áudio aqui qualquer Vou colocar ali para subir Eu posso editar o título Eu posso colocar aqui VT gravado para Eats É um cliente meu Gênero Não é obrigatório colocar nada Se for música você pode pôr um estilo Eu posso pôr tags Locução, locutora, malopontes Eu posso descrever a minha faixa Então Off gravado para comercial Eats Em junho de 2020 Um exemplo Privacidade pública ou privada É aqui que você determina quem vai ver o seu áudio E você coloca em Aqui você pode colocar uma imagem Pode ser uma imagem sua Pode ser uma imagem do cliente O que você quiser que apareça Quando alguém for buscar ali aquela informação E aí você coloca salvar Você salva a sua faixa Olha que legal Já dá aqui em azul O link do seu SoundCloud Com esta faixa É esse item que você vai copiar Clicar com o botão direito Copiar E depois você vai distribuir para quem você quiser Pelo Instagram, por e-mail ou tudo mais Se eu clicar aqui Ir para a sua faixa Ir para a sua faixa Eu tenho aqui a minha faixa gravada Opção 2 Autonomia e eficiência É isso que você quer para o seu negócio? Então vem para a It Ali eu tenho o meu off gravado Eu posso distribuir para quem eu quiser Tá bom? Isso não é muito legal para você distribuir para o seu cliente Mas sim para você mostrar um trabalho depois de pronto Um treinamento depois de pronto Você tem as opções aqui As pessoas podem curtir a sua faixa Compartilhar Você pode compartilhar Editar Mais opções aqui Estatísticas Estação Ou até excluir faixas Como eu não quero que isso fique público Ou que isso seja mostrado Por exemplo, porque é só um off Que eu usei para demonstrar para você Aí eu achei que não ficou legal Eu vou lá e ponho excluir faixa Ele ainda pergunta mais uma vez Se eu quero excluir para sempre e tudo mais Sim, excluir para sempre E aí volta para o meu perfil normal No meu perfil tem aqui Malu Pontes Locutora Faixas, álbuns, privacidades, playlists Se eu der aqui um atualizar Eu acho que essa faixa Não vai mais aparecer Olha lá Ela foi excluída E aqui tem o meu último trabalho postado Você pode colocar os seus contatos Inclusive se você usar essa página aqui Para divulgar os seus trabalhos profissionais É super legal Como estatística aqui Você também vê o número de seguidores Quantas pessoas você segue E quantas faixas você tem postada Espero que você tenha gostado Dessa aula sobre SoundCloud Lembrando que você pode optar por Qualquer página que você queira Para compartilhar seus arquivos Mas essa é uma das que eu mais gosto E é uma das mais conhecidas Entre os locutores Pelo menos no Brasil Um grande beijo para você Até a próxima aula Deixe seu comentário Qualquer dúvida Eu vou tentar tirar nos próximos vídeos E nas próximas aulas Até mais